Pronto aí pessoal, bora lá? Bora Então a partir de hoje a gente começa o segundo pimestre Nossa É uma coisa que eu tô vendo só hoje, né? Pra galera aí que eu nunca vi Primeira vez que eu tô vendo Tá trabalhando Então eu sou professor de filosofia Pra aqueles que não me viram ainda E a partir de hoje, começando o segundo pimestre A gente vai trabalhar, começar trabalhando aí Filosofia política, especialmente no pensamento de Platão Que foi um filósofo grego antigo Ele veio entre 427 e 347 a.C. Ou seja, entre os séculos V e IV a.C. Tá aí dentro da filosofia política antiga Platão viveu num contexto político que é a Grécia Mais especificamente na cidade de Atenas Onde se desenvolveu um regime de governo Que é conhecido como democracia O que significa democracia? Ixi, agora eu não sei se eu respondi Não, professor, mas já estudei dentro aí, né? Democracia É uma coisa política É uma palavra de origem grega Na verdade é a junção de duas palavras gregas Cracia que vem de Kratos Que é poder O Kratos O Kratos Na mitologia grega É um monstro No joguinho É um Alô, é Kratos, não é? É o Kraken É o Kraken Então, a democracia seria o poder do povo. E Platão era puto com a democracia, com esse poder do povo. Porque para ele, a democracia desinfocava sempre em demagogia. Logia vem do grego phobé, que quer dizer conduzir. Então, o povo era conduzido, ou seja, era manipulado, segundo Platão. Manipulado por quem tinha as habilidades da oratória e da retórica, que é a arte de falar bem. Tinha os sofistas, os filósofos vieram de Platão, que diziam que é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Basta você saber usar as palavras. Se você manjar, se tiver uma boa lábia, você convence qualquer um de qualquer coisa. E, na política, a lábia, a retórica, a oratória, a arte de falar bem é fundamental para você se dar bem e para você convencer os cidadãos, o seu povo, das suas ideias políticas. Então, Platão era contra porque a democracia desembocava em demagogia, a massa do povo era manipulado e também virava uma tirania da maioria. Ou seja, a maioria queria impor sobre a minoria as suas ideias. Mesmo a maioria para Platão sendo ignorante. Porque para Platão, quem der a governar, não é o povo. É o povo médio. Qual parte do povo é, vamos dizer, público? O povo não sabe nada. O povo não entende economia. O povo não entende saúde. O povo não entende educação. Como é que quem não entende nada disso, não sabe o que é a verdade, a justiça e o bem, como é que quem não sabe nada disso vai eleger os seus governantes ou vai decidir alguma coisa que é importante para a sociedade? Ele vai eleger só dinheiro. Por quê? Porque ele não entende nada daquilo. Por exemplo, Lula. Não só Lula, o próprio Bolsonaro também é outro. É tardar, Lula. Faça o meu número 22, não é? Meu número 22, não é? O que você está ganhando com o 22? São dois indivíduos completamente incapacitados. Não tem com o Lula, não, senhora. Não tem com o Lula, não. Tem com o 22. Mas isso é algo que eu te disse, ele é em voto, 6-2. Quem não vota? Eu voto, 6-3, ele é meu diretor, 5-3, fã. Se votando aqui, de alguma forma tem a ver. Porque o Latam é contra a democracia, a democracia que elegeu essas duas merdas que nós tivemos como presidente. Lula e Bolsonaro. Porque o povo não sabe escolher. Como é? Chucro. Mas é tudo bom? E elege esses caboclo que também não faz nada de bom. Nada que presta. Cada um pior que o outro. Mas isso é verdade? Não, Lula não sabe não. Não, Lula não é um alfabeto. Não, o alfabeto é não. Mas ele tem um entendimento, assim. Então, sofisticado, sobre as coisas. Não, gente. Não, gente. Não, eu vou te falar não. A maior parte dos nossos presidentes não tinham nenhum tipo de preparação para o cargo. um dos deputados mais eleitos em algum tempo atrás do Brasil foi o Tiririca. E o Tiririca era a campanha e falava o seguinte. Não estou. Sabe o que um deputado faz? Ele fazia essa pergunta na propaganda dele. Aí ele fala, não. Eu também não sei não. Então me elege para eu aprender, para eu saber o que eu vou dele. Viu? O cara que ele... E foi eleito. Vai votar, vai. Ele não sabe mesmo. O próprio, agora, o Nicolas Ferreira, Ferreira, que é defensor Ferreira do Bolsonaro. Tem vídeo aí dentro de uma live conversando com uma menina que é terraplanista. E agora, o Nicolas Ferreira que está coordenando o setor de educação da Câmara. Então como é que um cara que acredita que a terra é plana vai trabalhar com educação, meu amigo? Não tem lógica. Não tem encaminhamento. Tem não. Não tem. Aí você vê, é esse tipo de gente que a gente elege. E acredita que eles vão fazer alguma coisa de boa. Ou com alguma coisa de bom. Platão já estava falando isso lá no mundo antigo, né? Olha só o que dá no crásseiro. Nós somos manipulados. Somos conduzidos por quem entra na nossa mente de não, eu sou melhor. Igual o Bolsonaro fala sobre outra condição. Deixa eu falar os filhinhos do Petit. Corrupção também é tudo achadinho, né? Famosos setinhos. Claro, os caras, né? Tudo é demagogo. Ou seja, engana. Só manipula. Finge que é uma coisa que não é. O próprio Lula também. O Lula antes, né? Lá em 2002, a DCB. Ele era contra corrupção. Mas depois o que virou os governos do Partido? Corrupção pura. Então, o Platão vai falar sobre as formas de ideais de poder. Para ele, quem entertar o poder é no filósofo. Porque o filósofo, ele não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com poder e nem com fama. O filósofo está preocupado com o conhecimento. Essa é a preocupação do filósofo. Agora, a maior parte das pessoas que estão preocupadas é com riqueza, com poder e com fama. Com dinheiro. Riqueza, dinheiro, dinheiro. Não, quem não gosta de dinheiro? Os políticos tudo entram lá e falam com dinheiro. Quanto que eles vão ganhar? Quanto que eles vão dar para eles fulpear? Acho que até hoje não estou nem com o político. que vem nem com o político. Aí depois, um filósofo posterior, Platão, ele vai dizer, ele vai defender o realismo político, ele vai dizer que até a gente quer seguir. A política é arte da conquista e é uma obtenção do poder. Para conquistar o poder, não ter o poder, vale tudo. E os caras matam, mentem, roubam. Porque essa é a lógica do poder. O Platão dava aquele idealismo político. Aí está a diferença entre idealismo e realismo. O idealismo é o governo ideal. Qual que seria o governo perfeito? Para ele, o governo perfeito era o governo dos filósofos, senão do povo. Porque o povo, na sua maior parte, é bobo. É um fato de ser manipulado, enganado. E qualquer um pode manipular o público. Qualquer um que souber falar mais ou menos bem ali, ou quem entrar na linha do povo vai conseguir fazer o povo eleger ele. Assim fez o Lula, assim fez o Bolsonaro, e nenhum dos dois mudou o nosso país. Nosso país foi uma merda, né? E o maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, né? Quando não queremos ser nós a governar. Então, o pior castigo para quem não gosta de política é que ele vai ser governado por quem gosta. E quem gosta de política geralmente é quem gosta também de subpiado. Então, galera, o brasileiro tem isso, né? Tem, ah, eu não gosto de política, política é merda, política é só corrupção. Mas se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta de política. e quem gosta de política pode roubar. Então, seria interessante que todo mundo, né, tivesse conhecimento. Mas para Platão ele não tem essa pretensão. Para ele, não é sempre possível. Então, Platão usa a metáfora do navio do Estado para explicar porque os filósofos deveriam ser os reis, né? Apesar de não querer o poder, o navegador, o filósofo, o único capaz de conduzir porque ele está em busca do saber, da verdade, da justiça e do bem. Então, ele vai poder produzir isso para o povo, né? Vai levar o navio no mundo adequado. assim como o filósofo é o único conhecimento para governar de maneira justa, né? Então, o tom do navio representa o povo em geral, a população. O povo não sabe, na verdade. O povo não sabe. Qualquer um pode pilotar um navio, pilotar um avião. Vai dar merda. Então, tem que ser alguém que sabe. A mesma coisa é política. Você não pode dirigir qualquer um. o Bolsonaro é militar. O militar tem nada a ver com o político. O militar não deveria entender de guerra. E mesmo na guerra, o Bolsonaro fez merda porque ele fez ataque terrorista lá na época, que ele foi. Ele elaborou um plano para atacar o exército porque ele queria aumentar o salário dele. Depois ele foi expulso do exército, as pessoas acabaram voltando atrás. Ele teve alguns verosos lá. ele era paraquedista. Ele caiu de maraqueta e quebrou os braços e as pernas. Não, ele não fazia nada direito. O professor disse como é? O Lula não era operado, trabalhador. Ele perde o dedo. Ele não tem quebrou a jala. Ele não fez o que eu não fazia nada. Ele perde o dedo. Ele deu o dedo. Então, o Lula da Vida representa essa população. O povo é um trouxa. O povo não sabe como é nada. Os marinheiros representam os políticos. Um monte de gente que não é candidato que não pode poder controlar o navio. Mas o marinheiro não é. Ou não pode ser o comandante. Então, os marinheiros representam os políticos. Eles competem entre si pelos favores do dono do navio. Não estão preocupados com o navio de fato. Esse gareleiro é o poder. Já o navegador é o filósofo. Ele representa o filósofo. Não está envolvido nessa disputa. O poder, por riqueza. Não está preocupado com fama. O governante ou o navegador é aquele que sabe o que está fazendo. ou seja, o filósofo seria esse político. Então, o Platão tentou educar reis na época. Deu medo. Ele acabou, inclusive, numa dessas tentativas de implementar as suas ideias políticas, ele acabou sendo, o povo ficou puto com ele e acabou vendendo ele como escravo. Ele tentou implantar essas ideias aqui e também não funcionou. Uma política tão complexa que é assim que funciona. Ele tentou educar, mas deu medo. Então, a democracia é cheia de variedade, de desordem. Dando igualdade para os iguais, para os iguais. Então, a democracia é cheia de corrupção, de demagogia, de manipulação, de tratando desiguais de forma igual, iguais de forma desigual. E aí, a gente pode ver isso em outras formas também de governo e de poder. Por exemplo, diz que o imperador não fez nada para ajudar durante o incêndio de Roma. Segundo alguns, nesse incêndio de Roma, quem mandou colocar fogo em Roma foi o Nero. Nero mandou colocar fogo em Roma para depois culpar os cristãos. Você vê que o governante ele não está preocupado de fato com a cidade. Ele não estava preocupado com o povo. Ele estava preocupado em manipular o povo, jogar opinião pública contra os cristãos. A mesma coisa aconteceu recentemente no Brasil. Bolsonaro manipulou o povo de uma cidade de forma que o povo invadiu o Congresso lá. E aí, ele falou que não tinha nada a ver com isso, não. Mas cara tem merda lá. Pois é. Ele falou que não tinha nada a ver com isso, né? Mas tinha. porque o Bolsonaro não queria ver o Tristínio pegar fogo. Igual o Nero queria ver Roma pegar fogo. Para ele colocar a culpa não, o PT. A mesma coisa o PT. O PT quer que dá merda para ele colocar a culpa no Bolsonaro. E um fica colocando a culpa no outro, ninguém assume a culpa das próprias merdas. Então, o Adriel Platão quase tem sido culpado por alguns surgimentos de tiramos, e alguns que dizem governar pela justiça, pela verdade e pelo bem. Falou, senhor. Falou. Eu ainda não. Falou.